Olá, muito bom dia. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera no vermelho nesta quarta-feira, pressionado por ruídos políticos e preocupações com o cenário fiscal aqui no Brasil, além da expectativa da divulgação da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros dos Estados Unidos, que acontecerá daqui a pouco. O principal índice da Bolsa brasileira vem apresentando queda em torno de 1%, rondando os 120 mil pontos. Já o dólar vem avançando fortemente frente ao real, chegando a superar a marca dos R$ 5,40, também resultado das preocupações fiscais do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje em um evento no Rio de Janeiro que o Brasil está melhorando as contas públicas e que vai atingir o equilíbrio fiscal com o aumento da arrecadação de impostos e com o corte das taxas de juros. Lula discursou para uma plateia de investidores árabes, brasileiros e de outros países e afirmou que o governo está arrumando a casa. De acordo com o presidente, a tendência é de que haja uma redução do déficit sem comprometer a capacidade do investimento. Vamos ver o que ele disse. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. E o setor de serviços brasileiro voltou a crescer em abril com uma expansão de 0,5%. A queda nos preços das passagens aéreas influenciou positivamente o setor dos transportes, que foi a atividade que mais cresceu no período. A economia brasileira tem sido influenciada por um mercado de trabalho forte, um aumento na renda da população e a inflação controlada. Tudo isso impulsiona o consumo de serviços, seja por famílias ou por empresas. Além dos transportes, os setores de serviços financeiros e comunicação também cresceram e foram destaque no mês de abril. E às 10 para 6 da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o CNN 360. Uma boa tarde. Uma boa tarde.